Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Enquanto o pole tá fugando, tá de medo Vou dançando e vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando Mas a mão vai aumentando e vai ter coisa mais pior Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Só fico triste quando o dia amanheça Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dança de açúcar Nossa boca tem mais forte do que essa que eu tô lhe conversando Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Todo tempo, quanto a ver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebolco